Música O fato de os pais fecharem acordos sobre parcelas de pensão alimentícia em atraso devidas a uma criança, não configura por si só conflito de interesses capaz de justificar a nomeação de curador especial A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que a mãe não poderia ter renunciado parte da dívida alimentar, pois isso causaria prejuízo à filha menor de idade. Para a corte mineira o acordo só seria possível caso fosse nomeado curador especial para criança. Por isso caçou a sentença que extinguiu a execução de alimentos em razão do ajuste para pagamento parcial do valor atrasado. O Código de Processo Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam a nomeação de curador especial no caso de conflito de interesses entre o incapaz e os representantes legais. Mas o entendimento foi de que a realização de acordo entre os pais para quitação parcial de parcelas em atraso da pensão alimentícia não é razão suficiente para configurar o conflito de interesses e autorizar a nomeação do curador especial. O relator do caso na quarta turma do STJ foi o ministro Antônio Carlos Ferreira. Ele ressaltou que a ação de execução de alimentos dizia respeito a uma dívida de aproximadamente 3 mil reais, dos quais 2 mil foram pagos pelo pai devedor. Além disso, segundo o relator, a mãe informou no processo que a pensão passou a ser paga regularmente após o acordo. Dessa forma, o colegiado reformou o acordo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e restabeleceu a sentença que julgou extinta a execução.